Bora pra esse doc, pra esse moinho, rizomático. Moinhos. Artefatos transformadores. Agenciadores de energia através do seu movimento. Ar e água alimentam suas engrenagens. A voz humana também é movida a ar. Água é seu nutriente. Coletivos vocais. Bandos de gentes produtoras de energias transmutáveis. Reinventivas de si ao afinar com a voz outra. Provocando o acionamento de novas potências de ser no mundo. O coro juvenil do moinho conta com inúmeras afinações no palco e fora dele. Pra mover energias criadoras, recriadoras, transcriadoras. Assim cresceu, se autobatizando moinho, sem saber naquele momento que suas atividades seriam de fato geradoras de novas energias. Artistas em bando, emprestando seu ar e seu fôlego para esse movimento antropofágico, canipal, retroalimentar, que nutre ao mesmo tempo em que é nutrido por ele. Acompanhar o trabalho do coro jovem do moinho desde o início da concepção do Contrapontos foi uma experiência singular. O grupo a princípio heterogêneo ia se modificando a cada encontro, não só vocalmente, mas no envolvimento, na postura diante do trabalho, ficando visível até fisicamente. Acompanhar o trabalho do coro jovem 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 do coro jovem. Acompanhar o trabalho do coro jovem 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 não como substantivo, é um sistema de atalhos e desvios, é um lugar de encontros imprevistos, é uma raiz de crescimento horizontal, sem hierarquia, sem direções claras e definidas, somente linhas e não formas, linhas de fuga e de conexão. Um agenciamento é precisamente este crescimento das dimensões numa multiplicidade que muda necessariamente de natureza à medida que ela aumenta as suas conexões. Não existem pontos ou posições no rizoma como se encontra numa estrutura, numa árvore, numa raiz. Existem somente linhas. O que eu acho mais incrível, na verdade, desse espetáculo é que são vários pontos que são interligados, interconectados, um deles é que, para mim, o espetáculo representa muito do que é o coro. O coro, para mim, o que ele tem de genial é realmente a questão de criar uma metodologia didática baseada em todos os autores que a Cristiane pesquisa, como o Deleuze, o Maleta, e realmente criar uma forma de didática, de vivência, em que os jovens, eles não aprendam apenas a questão de cantos, mas toda a questão artística envolvida, e não aprendam apenas a questão artística envolvida, como, por exemplo, cenografia, produção, toda a dinâmica de um coro, mas também aprendam a vivência e uma responsabilidade social, aprendam a sua importância como indivíduo e como coletivo, aprendam realmente essa forma de se valorizar, de ser quem eles são, de ter autonomia realmente de ser quem é, numa pluralidade e num ambiente que tem respeito, e também a criar esse ambiente, a propagar essa forma de ser, de ver o mundo entre eles e entre os seus, entre os meios que eles vão frequentar. É uma maneira muito empoderadora do jovem viver e se relacionar, muito incrível em termos de se construir como um cidadão. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Contrapontos é oposição a tudo aquilo que nos diminui como humanos, a tudo aquilo que nos despotencializa, é o avesso da subjugação. Contrapontos se opõe e concorda, confunde e esclarece, acrescenta, soma, expande, desterritorializa. O risoma é resistência, ética, estética, política, tramado por linhas e não formas. O risoma pode fugir, se esconder, confundir, sabotar, cortar caminho. É porque ele traz uma atitude política muito forte, uma atitude frente ao mundo, frente às situações que estão acontecendo nesse contexto, nesse século que a gente está vivendo. Então tem realmente um contraponto à corrente de massa, a corrente das grandes manipulações do pensamento. O contraponto tem uma característica de conscientização de si no mundo, conscientização do humano, conscientização de quem somos e para onde estamos indo. E o figurino, ele acaba tendo um papel muito importante em materializar isso através da roupa, todos esses valores. Então, em cima dos conceitos de pluralidade, de individualidade, de respeito, também se trabalhou, então, uma forma que eles mesmos pudessem se apropriar da técnica e dos materiais e criar em cima, em realmente expressar algo que materializasse quem cada um deles é. Procurou materiais que fossem ordinários e tornou-os extraordinários, de uma maneira que cada um pôde se apropriar disso e realizar isso, e aprender muito de como é esse processo de criação de figurino. A prática da historiografia, assim como a da poesia, requer o andar por desvios, o provocar desvios em relação a verdades consagradas e solidificadas sobre o passado. Salmo 3, continue de campan πολramento A prática da historiografia, desde a educação de lembrançao dehibição, o invés de buscar bem os hauses e o doe-se em cima daachaça de louvar e estrada, Contrapontos, o que me vem na cabeça? Assistindo, eu vejo uma garotada botando a boca no trombone, se expressando, falando de coisas que pensam, coisas que têm a ver com o que eles provavelmente anotam em seus caderninhos escondidos, que às vezes conversam entre os amigos, ou que sempre conversam entre os mais amigos, coisas que às vezes eles podem postar nas redes sociais. A impressão que eu tenho é que o Contrapontos conseguiu, de certa maneira, fazer isso. Ele conseguiu reunir músicas com uma sonoridade que a deles, um ritmo, essa sonoridade da música atual, dessa década, desse momento, e com as palavras que vão na consonância do que eles estão dizendo entre si. E não é um texto fechado. Nele tem beleza, mas também tem conflito. Fazer com que as pessoas tenham mais liberdade, umas com as outras, de se tocarem e de se perceberem, de perceber que elas estão ali juntas, de fato, e que se existem ali os corpos individuais, juntos eles são um corpo coletivo. Um corpo, um grande corpo coletivo, que tem sinergias ali, que está junto e que está cantando junto. Um coro trabalha ali com um arranjo a quatro vozes. Então, como é que essas vozes, para além do arranjo, estão juntas? Um corpo, um grande corpo coletivo... Amém. A ideia de atuação polifônica. Multiplicidade de pontos de vista. Simultanidade de pontos de vista. Não há hierarquia numa atuação polifônica. Nenhum ponto de vista é melhor do que o outro. Mesmo que sejam em si contraditórios. A atuação polifônica provoca muitos discursos. É fruto da provocação de muitos discursos. A voz pode ser tantas vozes, tantos manifestos de pontos de vista. O conceito de voz na sua origem é manifestação de um ponto de vista. A ativação da consciência histórica acontece no coletivo, no bando, na troca. Pressupõe experiências práticas, tridimensionais, face a face, olho no olho, voz na voz. Quem vai nos roubar desse vexame? Que a lágrima derrame todo o seu revés. Não se contravê nem vasilhame, nem se ganha no ringue ou lutatame. E não há poeta que declame, nem alma de amalgame, se tu não vier. Uma ideia de que a voz, ela não sai só da boca, né? Ela sai do corpo todo, ela sai dos poros, ela vem da base, ela vem da relação dos pés, do contato dos pés com o chão. E como é que se dá essa relação de sola dos pés, topo da cabeça, essa ligação de terra com o céu, do corpo com o universo. Como deixar fluir essa energia, em primeira instância, em si mesmo. Como é que eu reconheço aonde está o meu corpo? Tem um conceito que me é muito caro e tem ficado muito, tem se sobressaído aqui, que é um conceito de afinação de si. Porque a afinação, ela pressupõe a necessidade de uma escuta muito precisa. Eu preciso perceber pela mente, pelo corpo, para então entender a minha voz. É um grande exercício de auto-percepção. E aí, esse termo, afinação de si, ele me é muito caro nesse contexto. Quando eu brinco no canto coral, eu falo com os cantores. Se tu afinar no coro, vai afinar na vida. Às vezes eu não sei quem nasce antes. Obrigada. Vocês percebem? A voz repercute o nosso estado de espírito, da nossa mente. E eu acho que o contrário também é fato. Reconhecer o potencial da própria voz é o reconhecer o potencial da própria vida. Porque é o nosso instrumento primeiro, não é um instrumento comprado em mercado. Ele vem com a gente. Essa compreensão de que a música não é só música, ela é magia. Aí eu pergunto, como atingir a plenitude de nossas capacidades? Porque a normose tem isso. Assim, dentro também desse complexo de Jonas, que é esse princípio que nos faz não atingir o melhor potencial de si mesmo, como é que eu vou deixar de me boicotar e atingir a plenitude? Atingir um potencial de ação? Como instigar o potencial de existência, né? Na busca de entender o outro, é feito todo esse tecido de ideias, de assuntos, das informações, das trocas, de aprender a ver através de outras narrativas, de outros pontos de vista. Afinação de si. Ouvir a si mesmo e vir a ser artesão da própria existência. Em primeira instância, é preciso se reconhecer, né? E se reconhecer é preciso olhar para o seu corpo, também para outros aspectos, né? Do seu comportamento, aspectos psíquicos, emocionais, mas que está tudo no corpo, tudo vem do corpo, é com o corpo que existimos. Nós não temos um corpo, nós somos um corpo. A diferença do coro é a propriedade com que os cantores interpretam as músicas. A partir da escolha das músicas, da intensidade da expressão que é possível de se trabalhar, e volto a dizer que buscando sempre aquela liberdade, entender o texto, buscar de dentro para fora aquilo que está dizendo, não apenas repetir. Então, esse é um diferencial muito grande do repertório do coro do moinho, uma coisa atual que tem a ver com a faixa etária dos cantores e da maneira como eles interpretam aquilo. Eles introjetam, eles amadurecem com os textos que eles cantam, para depois, então, passar para as pessoas e fazer com que as pessoas se emocionem com o que eles estão cantando. O resultado não podia ser diferente. A expressividade individual compondo o grupo que é um quando se apresenta. Nos equilibramos em arame e amor farpado. Nós que origami e anomame, tsunami, passamos violentos por aqui, por a queer na radial, no preto, no perto, no aberto peito da nossa imensa coragem de reinventar o mundo. Novo ponto após os um outro ponto, um outro ponto se vai andar. 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 O domingo Suavemente pra poder rasgar Olho fechado pra te ver melhor Com alegria te deixará Desesperado pra ter paciência Carinhoso pra poder ver Rentamente pra não atrasar Abraça a vida pra poder morrer Eu tô me despedindo pra poder voltar Só mesmo rejeitar Bem conhecida receita Quem não sei dores Aceita que tudo deve mudar A placa de censura no meu rosto diz Não recomendado a sociedade A taxa de conforto no meu corpo diz Não recomendado a sociedade É o nome e na boca do saco Minha boca Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Amém. 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 Amém.